Ilustríssimos amigos e amigas, seguidores do canal, você também chegando pela primeira vez, agradeço aí a presença de cada um, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Relíquias Históricas, trazendo mais um vídeo para vocês. E agora sobre esta lindíssima cédula das serpentes, cédula em homenagem a Vital Brasil, gênio da medicina brasileira, cédula de 10 mil cruzeiros, cédula flor de estampa, deixa eu mostrar para vocês aqui, trazendo a cédula flor de estampa, aqui as serpentes, cédula lindíssima, aquela cédula ainda tinha aquela fita de segurança que tinha antigamente, aqui a marca d'água com o próprio Vital Brasil, aqui a cédula lindíssima, tirei da minha coleção para mostrar para vocês e vou passar aqui os valores, quanto vale essas cédulas do Vital Brasil, cédula de 5 mil cruzeiros, cédulas estampadas em 1991, em 1992 e 1993, aí pelos números de série vocês vão identificar uma cédula, cédula, lembrando que existe uma diferença muito grande de uma cédula assim, que eu estou mostrando a vocês, deixa eu pegar com cuidado, cédula flor de estampa, não se dobra uma cédula dessa, sempre bota dentro de um plástico, de um álbum, cédula flor de estampa tem uma diferença muito grande para as cédulas soberbas, cédulas MBC, ou cédulas que muita gente mostra aí, rasgada, dobrada, amassada, escritas né, então são cédulas que praticamente vale bem pouquinho, dificilmente você vai conseguir vender uma cédula em péssimas condições, tem gente aí que, ah eu herdei uma fortuna do meu avô, do meu pai, de não sei quem, entendeu? Então a pessoa tem que entender de quem você herdou, se a pessoa era um colecionador ou simplesmente ele guardou algumas cédulas, né, por hobby gostava, entendeu? Um ajudador de moedas e cédulas, então isso depende muito de quem você herdou, sem que descobrisse, ele foi colecionador de verdade e aí existe uma possibilidade grande de você encontrar cédulas ou moedas valiosas, mas se for o contrário, dificilmente você vai encontrar algo de muito valor, correto? Então tem que entender isso, muita gente entra no canal, ah eu achei, não sei, com um balde de moeda, não sei quantas cédulas, aí você vai ver a cédula amassadinha, toda dobrada, toda enrugada e é difícil você conseguir vender cédulas nesse estado, então eu vou passar o catálogo aqui, vou fazer um vídeo rápido, só para mostrar hoje vai ser o dia de cédulas, essas cédulazinhas aqui não foram reaproveitadas, teve muitas cédulas que eu mostro para vocês que foram duplas, foi aproveitada, digamos, umas do cruzeiro para o cruzado, outras do cruzado para o cruzado novo, outras do cruzado novo para o cruzeiro, mas no caso essa cédula não foi reaproveitada, ela foi cédula única de 10 mil cruzeiros de homenagem ao médico e cientista Vital Brasil. Vou mostrar aqui no catálogo, cédula de 1991, 92 e 93, aqui tem uma que vale uma graninha aqui, assinada pela Zélia Cardoso de Melo, só que ela é de circulação normal, ela vale, aqui está 2,80, mas essa cédula MBC, gente, é 5 reais, 10 soberba, mais ou menos 50 reais uma flor de estampa, a de reposição, a essência, que vale 300 reais, a de reposição, cédula que circulou, que as de reposição, elas circularam também, era a menor quantidade, se você tem uma cédula com esse asterisco, 001 até 005, ela vale aí em torno de 20 reais o MBC, 100 soberba, entre 300 e 500 reais uma flor de estampa, são cédulas, flor de estampa vale dinheiro, e a cédula modelo vale em torno de 650 reais, aí já é a cédula que não circulou, a cédula aqui, se pegar uma cédula modelo, ela tem um carimbo assim, de um modelo aqui, outra aqui, e a numeração é zerada, é zerada, tá bom? Já mostrei isso aí para vocês ver em alguns vídeos aí atrás, e temos essa aqui, que já vale pouco, mas todas elas tem partindo de 5 reais, 5, 10, aqui mais ou menos 30 reais, essa de 92 e de 1993, a mais valiosa é a de 91, primeira, com assinatura da Zélia Cardoso de Melo, né, dá para, se for uma flor de estampa, chega a valer 50 reais hoje, tá, e a de reposição é entre 300 e 500 reais, certo? E assim, meu amigo, minha amiga, a gente encerra esse vídeo aqui, onde eu trouxe para vocês as cédulas aí do Vital Brasil, cédula de 10 mil, inclusive, lembrando que o catálogo mostrado é o catálogo amigo aqui, 4ª edição 2024, traz na capa aí a cédula de 10 reais, que é a cédula de plástico, né, como a gente fala, mas na verdade é polímero, me agradeço a todos pela atenção, um grande abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal, não esquece do meu like, do meu joinha, agradeço a todos por isso, fui!